Hoje o Espaço 2 está aqui com o jovem artista capixaba Caio Cruz, de apenas 21 anos. Ele que veio de Afonso Cláudio, hoje é conhecido nacionalmente e internacionalmente pelas suas caricaturas. Caio, quando a brincadeira começou a ficar séria? Começou na adolescência, essa coisa de desenhar os colegas de classe e os professores começou ali na brincadeira. E na colação de grau do terceiro ano do ensino médio, eu homanegiei os meus amigos e os professores. E os meus desenhos, as caricaturas de cada integrante da turma foi passada num telão. E ali o meu trabalho começou a se disseminar. Você acha que a área da caricatura é valorizada aqui no estado? A caricatura é conhecida mundialmente. Mas aqui no estado, eu conheço ainda poucos artistas. Aqui no estado do Espírito Santo, eu conheço poucos artistas que trabalham com a caricatura. Ao contrário do que muita gente pensa, a caricatura é um traço de desenho antigo. A palavra caricatura foi criada para poder nomear uma série de desenhos satíricos feitos por um artista italiano chamado Agostino Carati. Mas antes dele já existia o pioneiro, que foi um primo dele, chamado Aníbali Carati. Só para ter uma ideia, Aníbali nasceu em 1560, já é um traço bem antigo. Claude Monet, que foi um dos mestres do impressionismo, também foi conhecido em sua juventude por trabalhar com caricatura, em meados de 1860. Eu me identifico muito com Monet porque ele começou a trabalhar na adolescência, brincando também na sala de aula, segundo o que a história conta. E ela se torna engraçada, interessante por isso, porque ela pega você, deforma, você fica de uma forma engraçada no papel, é você artisticamente representada de uma forma humorística. Quanto tempo, mais ou menos, demora para você fazer uma caricatura? Depende muito. É uma caricatura bem simples, em preto e branco, de 7 a 10 minutos. Agora uma colorida, é uma coisa mais trabalhada, 20 minutos a meia hora. Depende muito também do estilo. Quais são as suas inspirações como caricaturista? Eu tenho vários amigos artistas que estão com um traço bem mais evoluído que o meu, que me inspira muito, mas me inspiro muito também no Amarildo, que é um grande caricaturista famoso. Eu gosto muito do traço dele. Você faz caricatura tanto para a Grande Vitória como para o Brasil todo e até internacionalmente. Quando eu coloquei meu trabalho na rede social, aí alastrou. E já vendi caricaturas para várias partes do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás. Lá no Nordeste também tem alguns clientes. Pouco tempo também faz. Eu também desenhei clientes lá dos Estados Unidos, Bolívia, Irlanda. Mas tudo por causa da caricatura digital. Além de caricaturista, Caio também faz pinturas surrealistas. O surrealismo, ele é um estilo artístico, onde a gente pinta o inconsciente, o surreal. Alguns artistas pintavam imagens reais, mas colocavam em cenários onde era impossível de ser encontrado na realidade. Alguns se usavam como modelo. Alguns realmente criavam imagens que não existiam. E eu trago um trabalho que eu baseio em meus sentimentos, fases de minha vida. Inspirei muito na pintora mexicana Frida Kahlo para estar desenvolvendo esse trabalho. Alguns também já disseram que meu trabalho foi também inspirado em Magritte. E eu trago uma série chamada No Divã. No Divã, o Divã é onde você senta e conversa e conta a sua vida, conta o que está acontecendo com você. Conta o que você está sentindo. E eu jogo tudo isso nos meus quadros, nas minhas telas. Caio, muito obrigada pela entrevista, pelo bate-papo. O Espaço 2 vai continuar acompanhando a sua carreira e muito sucesso, viu? Obrigado, Carol, pela oportunidade de estar mostrando o meu trabalho. E eu não poderia deixar de presentear a nossa amiga repórter. Tenho aqui o presente para você, a sua caricatura. Amei! 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 O que é isso?